Uma cidade parece pequena, se comparada com um país Mas é na minha, na sua cidade, que se começa a ser feliz Olho no olho quem fala a verdade, presto atenção e o coração me diz Se a vida ensina, eu sou aprendiz Será que a gente é que é diferente? Ou será que os outros são tão iguais? Se honestidade é barcar a gente, ser diferente é bom até demais É minha estrela, é minha cidade, gente sincera que vem e me diz Chegou a hora de ser feliz É nossa estrela, é nossa cidade, chegou a hora de ser feliz Se a vida ensina, eu sou aprendiz Hoje nós vamos ter uma conversa, pra ver que em tudo existe uma razão Vamos sentar, repensar a vida, no pensamento e no coração Se lá de cima vem um mau exemplo, será que é esse o país que eu quis? Se a vida em si, eu sou aprendiz